A América Latina vive um momento de instabilidade. Na Guatemala, o presidente eleito quase foi impedido de tomar posse. Bernardo Arevalo levou quase nove horas para tomar posse na Guatemala. A demora levou centenas de apoiadores a romper o bloqueio policial. Promotores ligados ao governo anterior entraram com uma ação para tentar suspender o partido pelo qual Arevalo foi eleito. O que implicaria acabar com o apoio dele no Legislativo. Ainda na América Central, o governo da Nicarágua exilou bispos e padres para Roma. Entre eles, está o Monsenhor Rolando Álvares, crítico do presidente Daniel Ortega, que acusou os padres de apoiarem os protestos antigovernamentais de 2018. No Equador, o ano começou com uma crise de segurança. Após a fuga da prisão de um chefe de uma facção criminosa, o governo decretou estado de exceção. Criminosos tomaram as ruas, promoveram sequestros e chegaram a invadir uma emissora de TV. Mais de 180 milhões de pessoas que vivem na América Latina não têm renda suficiente para cobrir necessidades básicas. Onde há miséria, dificilmente será possível encontrar uma situação de bem-estar social. Com crises diferentes espalhadas pelo continente, a região vive um cenário de instabilidade política, econômica e de segurança. A democracia na América Latina não se mostra consolidada como talvez pensávamos há 20 anos. Na América do Sul temos vários exemplos, como a Venezuela, evidentemente uma situação mais dramática ainda. Nicarágua, Cuba, tradicionalmente são países que se mostram avessos ao bom funcionamento da democracia. Mas em outras situações podemos reconhecer também o Peru tendo problemas, o Equador tendo problemas, a própria Guatemala, o Salvador. Então há surtos, digamos assim, em vários momentos antidemocráticos ou cenários de crise institucional que, evidentemente, colocam em xeque o bom funcionamento daquilo que comumente se entende, se interpreta como sendo uma democracia funcional e saudável. Na Argentina, a crise é econômica, com reflexos diretos na política. Diante de uma inflação de 211,4%, o presidente recém-impossado, Javier Milley, enviou ao Congresso um pacote com mais de 600 artigos declarando emergência pública e econômica até 2025. Milley ainda propôs mudanças nas eleições e flertou com o autoritarismo ao tentar criminalizar manifestações. As medidas geraram ondas de protesto em várias cidades argentinas e confrontos com a polícia. Nos últimos meses, o continente ainda viu uma ameaça de conflito armado entre Venezuela e República da Guiana. O governo de Nicolás Maduro tenta anexar a província de Esequibo e ameaçou uma invasão. O Brasil tenta assumir um papel de liderança regional. Mas as diferenças continuam como um obstáculo para um continente unido. Falta uma coordenação, seria importante deixar de lado as diferenças ideológicas para buscarmos combinar um pouco melhor os esforços em favor de um desenvolvimento, porque o desenvolvimento da região passa, claro, por uma estabilidade política que ainda é algo a ser alcançado. E aí